No âmbito estadual, houve algumas medidas, a exemplo da isenção da aquisição de ativo permanente e também a isenção das doações feitas para o Rio Grande do Sul no âmbito dos impostos estaduais. E no âmbito municipal, também houve isenção de IPTU para as áreas atingidas pelas enchentes. No entanto, do governo federal, só houve promessas. Nós recebemos uma chuva de promessa, aliás, mais chuva, mas infelizmente nenhuma delas foi concretizada no que diz respeito à tributação. Houve algumas medidas de financiamento, ou seja, crédito concedido a juros, mas nada gratuitamente, filantropicamente ou federativamente tem sido concedido. A parte tributária está zerada. O que houve foi uma postergação de alguns meses de pagamento de impostos que não resolve nada. Nunca se disse isso na imprensa, mas alegadamente ou se supõe que possa ser por restrições fiscais, de caixa, etc. Mas, na verdade, a gente sabe que calamidade pública passa por cima de qualquer amarra constitucional. Então, o governo pode abrir crédito para isso, ele não precisa respeitar nenhum tipo de percentual. E mais do que isso, a gente sabe muito bem que o governo federal que tem mais condições mesmo de agir nessa hora, porque é ele que estabelece a política monetária, é ele que imprime dinheiro, muito mais do que o governo do estado que está quebrado, e o governo do município que também não tem alcance, não tem estatura para nada. Vale dizer que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, nós temos 497 municípios, se não me engano, e quase 470 foram atingidos pela enchente, ou seja, é o estado inteiro debaixo da água, o estado inteiro demandando reconstrução, o estado inteiro correndo risco de êxodo. Existem medidas bem simples que poderiam ser adotadas justamente porque elas já foram adotadas há pouco, na pandemia. Bastava o governo reeditá-las, e o que eu estou vendo na prática é uma guerra de egos políticos que impede que o governo simplesmente repita as medidas lá feitas. Veja, na pandemia foi editado o chamado PERSI, que é a isenção de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição sobre o lucro para aquelas empresas dos setores atingidos mais pesadamente pela pandemia, notadamente o setor de turismo, e essa medida valia por cinco anos de isenção desses tributos e poderia perfeitamente ser reeditada para as empresas atingidas pela enchente aqui no estado. E o que chama atenção é que lá na pandemia o país inteiro estava parado, mas mesmo assim foi editada essa medida. Agora não. Há 26 estados funcionando a pleno e poderia com muito mais facilidade se voltar essa ajuda para um único estado que foi atingido por essa situação de calamidade e que está com muita dificuldade de se reerguer. Do ponto de vista trabalhista, também houve medidas que foram criadas durante a pandemia que deveriam ser reeditadas. pontualmente, redução de carga de trabalho com complementação pelo governo federal, suspensão de contrato de trabalho da mesma forma. Mas as duas, embora prontas e bem-sucedidas, porque elas de fato conseguiram reter o empregado na empresa durante a pandemia, elas não estão sendo reeditadas pelo governo federal. De novo, entendo eu que por mera birra ideológica de conflito das duas ideologias antagônicas, mas quem acaba fritando é o povo gaúcho.